Considere um retângulo ABCD, em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Então, já fiz o esboço do retângulo aqui, nessas condições, em escala, inclusive, para facilitar a nossa compreensão. E vou aproveitar e, inclusive, representar agora essa informação do enunciado visualmente. Se ele afirma que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC, caso eu resolva afirmar que o lado BC tem medida X. Então, o lado AB, nessas circunstâncias, terá medida 2X. Terá medida que corresponde ao dobro do comprimento do lado BC. Sejam M o ponto médio de BC. Observa, está aqui a altura do retângulo representada como BC. M é o seu ponto médio. E, logo em seguida, N o ponto médio de CM. N de navio, aqui, o ponto médio do segmento CM de Maria. Eu quero saber quanto vale a tangente do ângulo MAN. Observa que eu já ilustrei aqui o ângulo MAN e chamei ele de alfa. Quero aproveitar e também indicar para vocês aqui dois outros ângulos que vão ser importantes. Primeiro ângulo. Esse ângulo que vocês estão vendo aqui em cima, vizinho do ângulo alfa, eu vou chamar esse ângulo de beta. E vou afirmar que beta representa o ângulo BAM. Só escreve aqui, BAM. Um terceiro ângulo que também vai ser útil no contexto desse problema. É o ângulo que corresponde à soma desses dois. Alfa mais beta. Eu não preciso de um terceiro nome para esse ângulo, mas vai ser útil logo em seguida. Vocês vão perceber porque eu ilustrar que alfa mais beta corresponde ao meu ângulo BAM. N. Muito bem. Se o que eu quero é determinar a medida da tangente do ângulo alfa, eu vou começar determinando as medidas de duas outras tangentes, que são mais fáceis da gente encontrar nesse momento. Especialmente se eu observar que isso aqui é um retângulo e que, portanto, esse ângulo ABC, o ângulo do canto do retângulo, é um ângulo reto. A gente sabe da trigonometria do triângulo retângulo que tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E, portanto, eu posso, por exemplo, começar ilustrando para vocês que a tangente desse ângulo beta, tangente do ângulo beta, é igual à medida do seu cateto oposto BAM dividida pela medida do seu cateto adjacente AB. A medida de AB eu já sei de antemão que mede 2X. O que me falta é determinar a medida de BM. Mas essa medida é muito simples de ser determinada se eu sei que M é ponto médio. Se M é ponto médio do lado BC, então a distância de M até B vai ser metade da medida do lado BC, consequentemente, X sobre 2. E, a partir daí, eu consigo calcular, então, essa tangente de beta dividindo X sobre 2, vamos deixar identificado aqui, pela medida do cateto adjacente 2X. Conservando a primeira, X sobre 2, multiplicando pela segunda invertida, 1 sobre 2X. A gente percebe que o X vai matar o X no numerador e no denominador. E eu vou chegar à conclusão de que a tangente de beta vale 1 quarto. Meio caminho andado. Aliás, um pouco menos de meio caminho andado, vocês vão perceber porquê logo em seguida. A segunda tangente fácil de determinar aqui é a tangente da soma alfa mais beta. Se eu tratar alfa mais beta como um ângulo só, eu vou perceber que o cateto adjacente a esse ângulo continua sendo o segmento AB, que mede 2X, mas o cateto oposto corresponde ao pedaço que vai de B até M, que mede X sobre 2, mais o pedaço que vai de M até N, cujo comprimento eu ainda não determinei, mas que é fácil, porque representa metade da metade do lado. Se M é ponto médio de BC e N é ponto médio de CM, então, naturalmente, esse pedacinho aqui corresponde a 1 quarto da medida X, a 1 quarto da medida do lado do meu retângulo, X sobre 4, portanto. Isso me autoriza a dizer que a medida do cateto oposto ao ângulo soma alfa mais beta vai ser igual a X sobre 2 mais X sobre 4. Eu posso até deixar indicado, trabalhar algebricamente em separado com esse ângulo. afirmando que tangente de alfa mais beta é igual a medida do cateto oposto, X meios mais X quartos. Escreve aqui X meios mais X quartos. Tudo isso dividido pela medida do cateto adjacente 2X. Fazendo de cabeça aqui, o MMC vai ser 4 por 2, dá 2 vezes X, 2X mais X, 3X sobre 4. Conserva a primeira 3X quartos. Multiplica pela segunda invertida 1 sobre 2X. X vai cancelar com o X e no resultado nós teremos que a tangente de alfa mais beta resulta em 3 oitavos. Onde eu quero chegar depois de tudo isso? Eu quero chegar em uma fórmula de transformação muito famosa. Quem acompanha as aulas do Estúdio Matemática, inclusive, já viu o bisu, já viu o macete para decorar essa fórmula por aqui. Tangente de alfa mais beta. Quem assiste as aulas do Estúdio Matemática sabe que quem prefere mais, prefere mais menos vezes. E que se eu tenho tangente de alfa mais beta, eu escrevo em cima. Tangente no banheiro alfa, tangente no banheiro beta, tangente nos dois banheiros alfa e beta. E eis que tenho aqui a fórmula de transformação da tangente da soma importante para que eu possa continuar a desenvolver esse exercício. Vocês observam que nesse momento eu tenho a tangente de alfa mais beta. Eu também tenho a tangente de beta. E fica faltando só determinar quanto vale a tangente de alfa. Muito bem, deixa eu colocar uma proteção aqui para separar os cálculos. E a partir de agora, então, substituindo tangente de alfa mais beta é igual a 3 oitavos. Isso aqui é igual a tangente de alfa, que eu não sei quem é, vou chamar de M, só para ficar mais simples a expressão resultante, mais a tangente de beta, que vale 1 quarto. Escreve aqui 1 quarto. Tudo isso dividido por 1 menos, 1 menos. Tangente de alfa, que eu batizei de M, é quem eu quero descobrir, vezes a tangente de beta, que vale 1 quarto. Vocês observam que a partir daí, fica simples de resolver. É uma equação de primeiro grau, que vai se revelar no momento em que a gente multiplicar cruzado. O 3 vai multiplicar 1 menos M sobre 4 do lado esquerdo. E do lado direito, o 8 vai multiplicar M mais 1 quarto. Muito bem, continuando o desenvolvimento aqui na direita, eu tenho que 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes menos M sobre 4 fica menos 3M sobre 4. Do lado direito, 8 vezes M fica 8M. E 8 vezes 1 quarto, 8 simplifica com 4, fica simplesmente 2. A partir daí, o MMC é 4. Portanto, vamos ilustrar 4 dos dois lados aqui. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 3, 12. 4 dividido por 4 dá 1, vezes menos 3M fica o próprio. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 8, 32M. E por último, 4 por 1 dá 4, vezes 2 dá 8. Eliminei os denominadores. Nesse momento, o menos 3M vai para a direita, positivo, fica 35M. E o 8 vem para a esquerda, de sinal trocado negativo, 12 menos 8 dá 4. E nós chegamos à conclusão, portanto, de que M é igual a 4 sobre 35. M sinônimo de tangente do ângulo alfa, justamente o que eu queria saber desde o início do problema. Resposta 4 sobre 35, que você encontra na Alternativa C. Até mais.